40 anos de vida pública. Fernando Bezerra Coelho, pernambucano de Petrolina, foi deputado estadual, deputado federal constituinte, prefeito, secretário de Estado, ministro e agora encerra seu mandato de oito anos no Senado, onde foi líder do governo Bolsonaro por dois anos. Fernando Bezerra não concorreu à reeleição e há nenhum cargo eletivo no último pleito. Nesta entrevista, nós vamos abordar a trajetória do senador, seu papel e sua visão sobre momentos relevantes da política do país. Senador Fernando Bezerra, muito obrigada pela presença no estúdio da TV Senado e eu começo com uma primeira pergunta sobre a sua decisão. É mesmo de sair da carreira política ou é uma pausa? Classiane, primeiro me permita agradecer em seu nome a todos vocês da TV Senado que ao longo desses últimos anos cobriram a minha atuação no plenário, nas comissões, nos corredores sobre os mais diversos temas que interessam a sociedade brasileira. Portanto, um agradecimento especial a todos vocês que fazem a TV Senado. Essa é uma decisão já pensada, de sair da vida pública já há algum tempo. Na realidade, como você bem subliou, são 40 anos de trajetória na vida pública. Comecei como deputado estadual, estou encerrando como senador. Um grande orgulho de ter sido eleito lá atrás, em 2014, como o segundo mais votado em todo o Brasil, com mais de 64% dos votos válidos de Pernambuco. E me dediquei, me empenhei para representar os pernambucanos e os brasileiros nessa casa que honra a tradição democrática do Brasil, que é o Senado Federal. E a sua decisão, senador, é por motivos pessoais ou alguma configuração política do país, esse cenário de polarização, isso influi na sua decisão? Não. Na realidade, é a renovação dos quadros da política. Na realidade, eu me dediquei nesses 40 anos. Agora temos novos quadros vindo. Na minha família mesmo, temos o deputado federal Fernando Filho, Antônio Coelho como deputado estadual. Disputamos a eleição ao governo de Pernambuco com o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Portanto, agora tem gente nova chegando com muito mais qualidade, com muito mais força para poder representar os interesses de Pernambuco e do Brasil. O senhor atuou aqui no Senado em várias áreas, apresentou projetos nas áreas de direito do consumidor, segurança pública, violência contra a mulher, tributário. De onde veio a inspiração para atuar em tantas áreas diferentes e qual o senhor considera que é o grande legado desse mandato? Olha, eu procurei me empenhar para poder servir ao meu Estado, a Pernambuco. Eu devo toda a minha trajetória política ao meu querido povo de Petrolina e, sobretudo, aos homens e mulheres do sertão de Pernambuco. Então, uma das grandes bandeiras da minha atuação aqui no Senado Federal foi a questão da água, da infraestrutura hídrica para que a gente possa levar a possibilidade de uma vida melhor para os milhões que vivem no semiárido nordestino, em particular no semiárido pernambucano, nas regiões do sertão e do agreste de Pernambuco. Eu destaco que, ao longo desse tempo, me empenhei para a viabilização da construção de barragens, perforação de poços e, sobretudo, para a finalização da grande obra transformadora, que é a transposição do São Francisco. Lá atrás, como ministro da Integração, tive a possibilidade de também executar grande parte da obra e, agora, durante o governo do presidente Bolsonaro, concluir uma das mais importantes obras hídricas de Pernambuco, que foi o ramal da adutora do agreste, o ramal do agreste, que pega a água da transposição para poder injetar a água na adutora do agreste, que vai servir a 70 municípios pernambucanos. Portanto, eu destaco, em primeiro lugar, a bandeira da água, dos recursos hídricos, e, em segundo lugar, eu destaco o apoio aos pequenos agricultores, sobretudo da agricultura familiar. Em diversas ocasiões, eu ergui a minha voz, defendi no plenário e nas comissões, sobretudo, a remissão de dívida, a anistia. Esses agricultores enfrentaram secas sucessivas, não tiveram condições de honrar os pagamentos do Pronaf. Então, nas medidas que aqui adotamos, ao longo de diversos governos, da presidente Dilma, do presidente Michel Temer e, sobretudo, no governo do presidente Bolsonaro, nós conseguimos atender a mais de um milhão de pequenos agricultores e produtores rurais apenas em Pernambuco. Portanto, eu fico muito feliz com essas conquistas e também pelo fato de, como senador, ter transferido recursos para mais de 150 municípios pernambucanos. O nosso estado tem 184 municípios. Eu procurei atender a todos de forma indistinta para que a gente pudesse promover a qualidade de vida da nossa gente. Senador, falando sobre essa questão da transposição do Rio São Francisco, um problema que o senhor enfrentou enquanto o senhor era ministro da Integração Nacional, é um problema que resolveu, um projeto que resolveu a seca no Nordeste ou, pelo menos, mudou a feição do problema no Nordeste. O que ainda falta para acabar com a seca nessa região? Você nunca vai acabar com a seca. A seca é um fator climático, ela é recorrente, ela sempre vai ocorrer, ela sempre vai existir, períodos de baixa precipitação polviométrica que leva aos prejuízos no campo, na agricultura, na criação. Então, é preciso que a gente tenha uma infraestrutura que possa, de certa forma, assegurar a oferta de recursos hídricos. A transposição é um grande projeto. Se iniciou durante o segundo governo, primeiro, segundo governo do presidente Lula e se concluiu no governo do presidente Bolsonaro. É uma obra gigantesca, mas ela ainda precisa ser resolvida, a gestão dela. A obra física está pronta, é preciso agora cuidar da operacionalização da transposição de São Francisco. Por quê? Porque a água vai para os estados e os estados têm que oferecer essa água para os municípios e, sobretudo, para a população rural. Então, é importante que a gente continue ampliando os ramais. Por exemplo, a própria transposição prevê um novo ramal para Pernambuco, que é o ramal do Entremontes, para que mais água possa chegar à região do Araripe, prevê o ramal sul, que é levar mais água para o estado da Bahia, prevê um novo ramal para levar mais água para o Piauí. Portanto, a obra de transposição hídrica, ela nunca se acaba. Ela tem que continuar a ter novos e novos investimentos. E é necessário também continuar com o programa de construção de novas barragens, que são verdadeiros pulmões de água para você poder ir transferindo essa água para que ela fique mais próxima das locais de moradia da população e também das suas fazendas, das suas roças, das suas propriedades. Portanto, é uma série de ações e de conjunto de obras, como a perfuração de poços, como desalinizadores, porque muito da água de solo, de profundidade, é uma água salubra, uma água salgada. Você muitas vezes tem que tratar essa água. Portanto, uma política pública de recursos hídricos, ela nunca se esgota. Você nunca pode dizer, olha, agora está resolvido o problema. Você tem que continuar investimentos pesados para ir minimizando a falta de oferta d'água para poder levar para a população e também para as criações, para os rebanhos caprinos, ovinos, bovinos, que é uma atividade, que é a pecuária, que é uma atividade importante no interior do Nordeste. O senhor foi ministro do governo Dilma, foi líder do governo Bolsonaro. Hoje, nesse cenário de polarização que a gente vive, é uma trajetória, no mínimo, curiosa. Como é que o senhor conseguiu desempenhar essas duas funções em governos que hoje estão em correntes ideológicas distintas, opostas? E como é que o senhor se posiciona nesse cenário de polarização nacional? Olha, na realidade, a minha trajetória política, eu me inicio lá atrás, em 82, como deputado estadual. Na sequência, eu fui para o MDB, quando da volta de Miguel Arraes ao governo de Pernambuco, isso lá atrás, no ano de 1986. E depois sempre militei, digamos assim, no campo liderado na política de Pernambuco pelo ex-governador Miguel Arraes, de quem foi secretário da agricultura. Voltei a apoiar a candidatura de Eduardo Campos, já após a morte de doutor Arraes. Eduardo se elegeu governador, eu fui secretário de desenvolvimento econômico e foi Eduardo que me indicou para o governo da presidenta Dilma. Ele se reelegeu para o governo de Pernambuco e eu saí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ser ministro da integração nacional, que foi um período que eu aprendi muito e que contribuímos de forma muito decisiva para muitos problemas do Brasil. Na sequência da morte de Eduardo, já no ano de 2014, eu comecei a ter dificuldades na relação com o PSB e voltei então para o meu partido, o MDB. Estou encerrando o mandato como senador do MDB. E por isso, quando houve o processo de impeachment da presidenta Dilma, nós fomos então para a base de apoio ao presidente Michel Temer, que na eleição que ocorreu, que essa polarização, ela começa a se acentuar a partir do final do governo do presidente Michel Temer, na disputa do presidente Bolsonaro com o então candidato Fernando Haddad. Com a vitória do presidente Bolsonaro, todos se recordam aqui no Senado Federal, da disputa entre Renan Calheiros e Davi Ocolumbre, que terminou sendo a primeira vez que o Senado quebrou uma grande tradição, da maior bancada não elegeu o presidente do Senado. E o Davi Ocolumbre veio como candidato dos democratas e que teve o apoio da maioria do plenário e se fez presidente do Senado. Naquele momento, o presidente Davi, para poder pacificar o Senado Federal, entendeu que deveria levar o meu nome para ser o líder do governo do presidente que estava assumindo, que era o presidente Bolsonaro. Mas eu só tomei essa decisão depois que a bancada do MDB respaldou a minha indicação para ser o líder do presidente Bolsonaro, a qual eu servi durante três anos. Na realidade, eu fiquei na liderança do presidente Bolsonaro durante os anos de 2019, 2020 e 2021. A reforma tributária foi um dos temas ao qual o senhor se dedicou aqui no Congresso, até como administrador de empresas que o senhor é. E o presidente eleito disse que vai ser uma prioridade em 2023. Qual é a reforma tributária que o Brasil precisa e o Congresso vai fazer essa reforma? Como é que o senhor avalia a possibilidade de uma reforma tributária se concretizar, já que esse tema sempre volta à pauta em inícios de governo? Eu diria que o tema da reforma tributária está muito maduro, porque ao longo, sobretudo, desses últimos quatro anos, avançou muito aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós tivemos diversas iniciativas, mas a iniciativa que está mais madura é o projeto que é relatado pelo senador Roberto Rocha, que é a PEC 110. Ela precisa ser votada na Comissão de Constituição e Justiça para poder ir a plenário. Então, essa manifestação da equipe, do governo eleito, do governo do presidente Lula, é muito auspiciosa, porque eu acredito que ao longo do próximo ano o Senado Federal terá chance, sim, de encerrar essa discussão, votar na CCJ, levar a plenário para que essa matéria possa avançar na Câmara. É necessário, sim, você racionalizar, simplificar o sistema tributário nacional e, se for possível, reduzir a carga, a carga de impostos. Hoje, nós temos uma carga de imposto que representa algo como 34%, 35% do PIB nacional. Os países emergentes, como o Brasil, tem uma carga em torno de 25%. Então, é possível reduzir. E a gente tem demonstrado que quando se reduz a carga, você termina aumentando a arrecadação, você não diminui a arrecadação. Há já visto agora a redução nas alíquotas de ICMS para combustível. Muitos estados, em vez de perder a arrecadação, terminaram tendo uma arrecadação maior com uma alíquota menor. Então, eu acho que o caminho da reforma tributária é o caminho apontado pela PEC 110. É evidente que ela poderá sofrer aprimoramento. São muitos temas que estão sendo debatidos, são muitos interesses em jogos. Tem que equilibrar a partilha das receitas entre municípios, estados e União. Tem que também ver a questão da renúncia tributária. Essa é uma coisa que não vai poder se evitar discutir, debater e tomar decisões duras sobre a renúncia tributária. Estou falando aí de incentivos, subsídios que são concedidos às empresas para a promoção de desenvolvimento em determinadas áreas. A renúncia tributária hoje alcança quase 400 bilhões de reais e a gente sabe que é preciso equilibrar as contas. Sobretudo agora que o presidente eleito está querendo resgatar os seus compromissos assumidos durante a campanha, sobretudo em relação ao Bolsa Família, merenda escolar, farmácia popular, reajuste do salário mínimo através de um reajuste real todo ano. Então isso tudo significa ampliação da despesa. E para que a gente não veja a inflação voltar, é preciso haver crescimento da receita. E para isso a reforma tributária poderá ser um caminho para que a gente possa equilibrar as contas públicas. O que impediu a legislatura atual de votar essa reforma tributária? Conflito de interesses é muito grande, sobretudo, por exemplo, eu diria que as cidades, sobretudo as capitais brasileiras, elas têm muito receio de perder a autonomia política que elas têm hoje em relação ao ISS. Então esse é um tema que ainda precisa ser elaborado, trabalhado muito com as grandes cidades que dependem muito da arrecadação de ISS. Esse é um dos problemas. O outro segundo problema que eu acho que é importante, nenhuma reforma tributária é aprovada sem ter o apoio do governo federal. E o atual governo, o governo que está se encerrando, nunca, digamos assim, apoiou de fato a reforma tributária que está proposta. Ela defendia inicialmente a volta ou a criação de um imposto único, que depois não prosperou. O Congresso sempre se manifestou de forma contrária a isso. E no segundo momento, o governo procurou fazer a reforma de forma fatiada. E quando mandou a reforma do imposto de renda para a Câmara, ela foi aprovada lá na Câmara, mas aqui no Senado ela não foi votada, que é sobretudo a taxação sobre dividendos. Essa seria a minha próxima pergunta. Taxação de dividendos, agora já é consenso? Porque tem empresários, tem pessoas do mercado financeiro que defendem essa taxação. O senhor acha que já é consenso? E qual a visão do senhor a respeito dessa taxação de dividendos? Eu sou a favor. Trabalhei para que a matéria fosse apreciada aqui, como líder do governo, que a matéria fosse apreciada, até porque ela já foi votada na Câmara dos Deputados, mas ela encontrou muita resistência, tanto na Comissão de Assuntos Econômicos, com o presidente Otalencar, com o relator que foi designado para essa matéria, como também na Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós não conseguimos tramitar a matéria. A matéria ficou, portanto, travada em função de que as pessoas entendiam de que a mudança que se desejava poderia prejudicar determinados setores empresariais e terminar atrapalhando o ambiente de negócios no Brasil. Mas eu acho que a partir de fevereiro, essa vai ser uma pauta praticamente, digamos assim, imperativa do Senado Federal. Vai ter que enfrentar o tema porque nós estamos ampliando muito as despesas e é preciso ter alguma receita para poder fazer esse balanço. Falar em ampliação de despesas, né? Nós tivemos a PEC de transição. O teto de gastos foi furado já no governo Bolsonaro, vai continuar a ser furado em 2023. O teto acabou, foi uma medida que deu errado. É necessário procurar uma nova âncora fiscal? Como é que o senhor avalia essa PEC analisada pelo Congresso? Eu acho que o teto produziu os efeitos que se esperava dessa âncora fiscal que o Brasil precisa para manter a inflação sob controle. Veja bem, o Brasil terminou o ano passado como o único país do mundo pós-pandemia que não ampliou a sua dívida pública. A trajetória da inflação brasileira é descendente. Nós tivemos no ano passado uma inflação menor do que a americana, menor do que a inglesa, menor do que a da Alemanha, menor do que a da China. Então, isso tudo foi em função da âncora do teto do gasto público, que embora tenha sido flexibilizado, é verdade que você coloca, mas é importante aqui fazer um esclarecimento. Durante o governo do presidente Bolsonaro, o teto foi flexibilizado em 750 bilhões de reais. Só que 500 bilhões foi para enfrentar a pandemia. Então, isso não conta. Então, a flexibilização verdadeira foi alguma coisa em torno de 250 bilhões, que por ano dá algo um pouco mais de 60 bilhões. Então, nós aprovamos a PEC da transição para permitir que o atual governo possa, de fato, honrar com os compromissos que foram assumidos na campanha, sobretudo em relação ao Bolsa Família. Mas é preciso saber que houve uma ampliação do gasto público. E agora, a partir de fevereiro, a gente espera que o novo governo possa tomar medidas para poder ampliar a sua receita. E qual seria essa âncora fiscal que o Brasil precisa para substituir o teto de gastos? Eu acho que o teto de gastos pode continuar, pode fazer aprimoramento na legislação do teto do gasto público, o limite do gasto público. Ou pode-se aproveitar uma ideia que foi defendida por alguns técnicos da Secretaria do Tesouro, que é trocar o teto do gasto público por uma âncora da dívida pública. Ou seja, você pode ampliar o gasto se a dívida estiver em uma trajetória descendente. Você limita o gasto se a dívida estiver em uma trajetória crescente. Então, isso é uma proposta que certamente vai ser amadurecida durante esse ano aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional. E é possível, nós não sabemos ainda se a equipe econômica, a nova equipe econômica, tem uma preferência por uma nova âncora fiscal ou não. Mas eu acredito que até o final do ano a gente deva ter uma solução para essa questão. Senadora, a reforma trabalhista foi algo que o senhor defendeu durante o governo Temer, que foi aprovado aqui também no Congresso. E a situação hoje no Brasil pós-reforma trabalhista é de redução do desemprego, a gente viu em 2022 a redução, mas de, ao mesmo tempo, aumento no emprego informal e redução dos salários. O que deu certo e o que deu errado nessa reforma trabalhista? A reforma trabalhista deu muito certo. Eu acho que até por isso, até me lembro que no ano passado, durante a campanha, chegou determinados momentos até de as pessoas próximas ao presidente Lula falar na revisão da reforma trabalhista. E depois mudaram, digamos, o posicionamento para se falar em aprimoramentos da reforma trabalhista. E certamente tem espaço, sim, para que ela possa ser aprimorada. Mas essa reforma trabalhista está produzindo efeitos muito positivos para a sociedade brasileira. O ano passado, onde nós fechamos com mais de 100 milhões de empregos, um número que nunca foi alcançado antes, é evidente e é fato que o emprego informal cresceu muito. Mas isso é próprio, não é uma economia tão diversa como a na economia brasileira. Isso não é um mau sinal. O trabalho com carteira assinada, o trabalho formal está se ampliando. E nós também acreditamos que os direitos dos trabalhadores não foram precarizados. Você facilitou, foi a contratação de mão de obra. E é importante que a gente possa dar salário às famílias, aos milhões de trabalhadores, para que eles possam sustentar a sua família, os seus filhos. Então, eu acredito que, ressalvando a possibilidade de aprimoramentos pontuais, é importante manter o cerne da reforma trabalhista que foi aprovada lá atrás, no governo do presidente Michel Temer. Que, aliás, eu acho que o tempo vai fazer cada vez mais justiça ao trabalho que o presidente Michel Temer realizou durante a oportunidade que teve de presidir o Brasil. E agora, senador, terminando essa carreira política, essa vida pública, aqui o senhor vai se dedicar. O senhor já demonstrou que ainda tem muitas opiniões políticas para serem dadas. os filhos é que vão continuar o legado. O senhor vai se dedicar ao Santa Cruz Futebol Clube? Não, eu não volto para o Santa Cruz também, como também não volto para mandato eletivo nem para cargo público. Foram 40 anos, eu sou muito grato, me sinto muito realizado, muito feliz com as oportunidades que tive. Agradecidíssimo ao povo pernambucano por ter servido ao meu Estado nas mais diversas funções. Não vou deixar a política, vou continuar fazendo política, opinando, me manifestando, mas acho que nós precisamos também incentivar um processo de renovação. Novos quadros, o Brasil tem novos desafios pela frente e eu acredito muito nessa gente nova que está chegando. E acho que o deputado Fernando Filho, Miguel Coelho e muitos outros jovens. A nova governadora de Pernambuco, Raquel Lira, é um grande quadro que está se apresentando em Pernambuco e também para todo o Brasil. A sua vice também, Priscila Krause. Portanto, tem uma geração nova chegando e é importante que a gente dê espaço para que eles possam brilhar, para que eles possam se afirmar. Mas a gente continua gostando de fazer política, de estar na política, mas não precisa estar exercendo mandatos eletivos nem ocupando cargos públicos. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no nosso programa e parabéns pelos oito anos de mandato. Muito obrigado. Eu que agradeço. Essa entrevista e todos os nossos programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br.tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.